Tá aí, um clássico da Cássio, o Tony Bank, o CT638, manutenção preventiva e corretiva. Vamos inicializar, vou arrancar agora essa oitava para fazer a manutenção, está com um probleminha, vamos fazer uma limpeza geral, também acertar a parte do conector aqui do P4, tá bom, tá ok, e vamos ver mais o que tem para fazer, o cliente pediu para fazer a manutenção nesse tecladinho, estamos aí, com a gente a gente não mede esforço nem serviço, tá ok, música eletrônica e informática, tá aí, deverá ser feita a manutenção em todas as teclas, tá, o teclado está pitando todas as teclas, vamos ter que remover, ó, só encostar, ó, só encostar, a manutenção em todas as teclas e ver como é que estão as borrachas, tá pitando, ó, tá pitando, ó, tá pitando, ó, só encostar, ó, só encostar, é desse jeito aí, aparentemente já tentaram fazer a manutenção, muito seguro não, e aí, ok, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De jeito. Vamos ver tudo informático, vamos dar uma manutenção preventiva. Vamos lá. 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 Vamos lá.